Olá, o repórter Justiça de hoje fala de um mal que avança enquanto você trabalha, as doenças laborais. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, por ano no mundo, mais de 2 milhões de pessoas morrem por causas relacionadas às atividades que exercem. Em 2009, quando trabalhava em uma guarita e manuseava a corrente de acesso ao estacionamento, o vigilante Adriano Araújo sofreu um acidente de trabalho. É considerado acidente de trabalho a doença profissional desencadeada pelo exercício da atividade e a doença do trabalho adquirida em função das condições em que o trabalho é realizado. O carro, ao adentrar, a corrente em linha entre o para-choque traseiro e o pneu traseiro. E isso veio a decepar meu dedo. A corrente levou e rapidamente decepou meu dedo. Tanto que ele, o mesmo que provocou o acidente, me socorreu ao hospital e deu todo o suporte possível. E lá eu fui operado no mesmo dia. Então me deram apoio, a empresa me deu apoio, o rapaz me deu apoio. Foram sete meses afastado e, no meio do caminho, Adriano descobriu que teria direito, além do auxílio-doença, ao auxílio-acidente, também pelo INSS. O benefício é dirigido a quem sofre acidente que resulte em sequelas que tenham reduzido permanentemente a capacidade para o trabalho. O auxílio tem caráter de indenização e, por esse motivo, pode ser acumulado com o auxílio-doença. Esse benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta, porque é utilizado no cálculo da aposentadoria. Mas Adriano teve o pedido negado e recorreu à justiça. Eu estou tentando, né? Eu tenho certeza que eu vou até a última instância. As experiências de Adriano com o INSS fizeram com que ele, que é formado em gestão de recursos, desenvolvesse uma opinião a respeito do atendimento. O direito previdenciário tem que ser melhorado. Eu creio que tem que ser melhorado, não tem que ser cumprido. Muitos peritos ali, eu fui em várias perícias nos sete meses, você é super maltratado, entendeu? Como se você estivesse ali por livre e espontânea vontade. Não, você está ali porque você precisa, né? Se você está acidentado ou está doente, você está ali porque você precisa. Ninguém quer ficar doente para ficar afastado do trabalho, não. A repórter Mariana Xavier mostra agora quanto o país gasta com doenças ocupacionais que afetam o trabalhador brasileiro. A Previdência Social gastou só no ano passado quase 5 bilhões de reais com auxílios a trabalhadores que de alguma forma foram afastados por doença ou acidente. Existe um conjunto amplo de doenças relacionadas ao trabalho em que a legislação brasileira é sensível para considerar esses agravos da saúde como acidentes de trabalho, equivalentes a acidentes de trabalho. Nós temos uma legislação bastante desenvolvida nessa área. Entre as doenças ocupacionais mais comuns estão dores musculares, ansiedade, insônia e dores crônicas. Tânia passou por várias dessas. A minha capacidade mental, por exemplo, estava toda a pleno funcionamento, estava querendo desenvolver um monte de coisa. Mas aí eu começava a fazer as coisas e começava a sentir um monte de dor, entendeu? E isso aí acaba com a gente, é muito frustrante. Doía tudo essa região aqui, eu comecei a perder a força da mão porque eu ia pegar alguma coisa, eu não dava conta de segurar, sabe? Tanto que assim, com a evolução da doença, depois que passou para a outra mão e passou para os braços, hoje eu tenho que usar carro, eu tenho na minha carteira que eu tenho que dirigir carro com direção hidráulica porque eu não tenho força para dirigir. Então eu perdi uma parte da força dos braços, entendeu? Teve uma época que eu começava a deixar cair as coisas, deixava cair prato, eu ia pegar um prato e não conseguia te segurar. Esse foi o primeiro afastamento do trabalho. Diagnóstico? LER. Lesão por esforço repetitivo. Foram três meses de molho em casa. Mas na época tinha muito terrorismo, sabe? Com essa história dessa doença, né? Então eu não tinha sido liberada pelo médico, mas eu voltei porque eu tinha medo de perder minha comissão, eu tinha dois filhos para criar sozinha, então eu não podia perder comissão. Mesmo sendo uma atitude do empregado, essa consequência é do empregador. Por quê? Porque ela é fundamentada no direito civil, né? O Código Civil 927, ele diz, todo aquele que causar dano, prejuízo a outro, ele tem a obrigação de idenizar. E no caso do contrato de trabalho, o empregador, ele é o que direciona, é ele que governa, é ele que administra o contrato de trabalho. E também o risco do negócio é do empregador. Então, se o risco do negócio é dele e ele coloca um empregado para exercer uma função, a qual a consequência dessa função vem a causar um dano ao empregado, daí vem a lei que protege o trabalhador. Com o tempo, a dor se espalhou pelo corpo todo. O próprio médico do trabalho que me avaliou, ele falou assim, não, mas essa doença é assim mesmo, você melhora e a gente sabe que daqui a pouco você vai estar voltando para cá. Eles sabem, entendeu? Eles sabem, mas eles dão alta porque acho que o sistema não pode permitir que as pessoas fiquem afastadas há muito tempo. Então, eu voltei ao trabalho e com dois anos eu saí de novo, porque eu estava ruim de novo. E aí entrei em depressão também, fui diagnosticada com depressão também, porque... Interessante porque quando eu fui ao psicólogo, ele não conseguiu identificar nada na minha vida que pudesse me causar uma depressão, a não ser as minhas dores. Eu estava sentindo muita dor de novo e é muito difícil você conviver com dor, diariamente, é muito difícil. Como não conseguiu se aposentar pela doença, ela fez as contas e decidiu antecipar a aposentadoria. Depois que eu tinha voltado ao trabalho, eu aposentei proporcionalmente, porque eu não ia dar conta de esperar aposentar integral. Então, eu tive perdas nisso também, né? Porque o integral você ganha mais do que o proporcional, mas eu não estava dando conta de continuar. Financeiramente não foi bom, mas para o psicológico foi muito bom para mim. Porque aí eu posso tentar exercer alguma outra coisa, entendeu? Sem medo de dizer, ah, mas aí vão dizer, você está conseguindo fazer alguma coisa, então você está melhor, você está bem. Não é bem assim. A luta da gente é no dia a dia, todo dia. Entendeu? Você levanta e você tem que enfrentar as suas dores, você tem que enfrentar as suas coisas, né? Sofremos essa epidemia e ainda temos uma prevalência bastante elevada, né? Um pouco mais estabilizada, não em ritmo epidêmico, mas mais estabilizada desses distúrbios. Esses, o que a gente chama de Lerodort, né? Os distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho. Temos também, agora de forma crescente, transtornos mentais. A OMS, Organização Mundial de Saúde, tem verificado, né? Que tem aumentado a incidência e a prevalência de transtornos mentais. E no Brasil a gente vê que existe uma relação em algumas, principalmente em algumas categorias, algumas atividades econômicas, em que as pessoas têm risco maior de adquirir transtornos mentais. Então isso vem sendo também verificado pela Previdência Social Brasileira.